Simona e Simaria Imagina aí, você tá de boa no meio da rua e aparece uma mulher do nada, xingando você aleatoriamente Essa é a história da Luzimar, mais conhecida como a mulher do Ministério Hétron Ela ronda várias cidades do Brasil, mas atualmente ela se concentra mais em Brasília Não só pelo Brasil, mas a Luzimar já deu as voltinhas nos países vizinhos A Luzimar tem esquizofrenia e com certeza você deve ter visto algum vídeo desse passando na sua For You Mas existe toda uma história por trás, galera, uma história com várias versões Por ela ter ficado muito famosa na internet, muitas pessoas já conhecem ela e sabem que ela faz esse tipo de coisa Alguns simplesmente ignoram Eu particularmente acho que esse é o certo a se fazer Já um rapaz que vende açaí lá em Brasília meio que batalhou com ela Ela já foi nesse local várias vezes e já saíram muitos vídeos virais daqui Seu mandante é a Luana? Seu mandante é o Gefrô? Gefrô, Gefrô O Larabá Ilão Roli É a Simone Simária? Ah, é a Marília Mendonça Quem te paga pra roubar, ladrão? Quem te paga pra assassinar, matadora? Simon Simão Hoje é 24 4 de maço Estou aqui na esplanada Muitas pessoas acham errado ouvir desse tipo de vídeo E se você pensar bem, é mesmo Na verdade essa mulher precisa de ajuda Pessoas normalizaram ouvir desse tipo de vídeo Normalizaram e levaram pro lado do entretenimento Como vocês perceberam, a Luzimar tem uma certa mania de citar várias famosas no vídeo Ela tem algumas preferências, como Mayara e Maraísa, Marília Mendonça E a família Bolsonaro E como esquecer também da Rafa Kalimann É o Brasil, sósia de Renan Bolsonaro, gay e júnior Gay Sósia de Bolsonaro morre em 2023 Hoje é dia 13 de dezembro de 2023 Dá pra perceber que ela é bem antenada nas coisas do momento Porque ela conhece tudo o que tá acontecendo e conhece os famosos do momento Existem várias versões da história da Luzimar Dizem que ela era uma mulher que levava a vida normalmente E que depois de adoecer a família abandonou ela O abandonou que eu diga que não quis ajudar no tratamento Aí ela saiu andando de cidade em cidade Mas quem de acha é esse Simon E os Simonistas que ela cita nos vídeos O Simon na cabeça dela é uma espécie de maldade Que ela criou para o Ministério Hétron Tipo, o Simon seria como o Diabo E os Simonistas seriam os seguidores do Diabo Dizem que o Simon é um homem que ela se apaixonou antes de ficar doente E quando ela ficou doente, ela meio que ficou obcecada por ele A outra versão diz que Simon é o ex-marido dela Mas essa primeira versão ela sempre mais aceita Apareceu um cara por aí dizendo que era o Simon Mas a internet não botou muita fé E ele meio que não comprovou isso Eu sou essa pessoa que a Luzimar indica Nas postagens dela, nos vídeos em que ela fala Simon, eu sou essa pessoa Sim, eu conheci Luzimar no mesmo local de convivência A gente nunca se falou Não conheci pessoalmente E não, eu não vou rolar sobre ela Com o sucesso dos vídeos, começou a acontecer um fenômeno contrário As pessoas começaram a reconhecer ela E ao invés de serem filmadas, as pessoas começaram a filmar ela O impressionante é que a maioria dos flagras dela se tornou virais Um dos mais antigos e aleatórios onde ela aparece do canal do Lucas Lira O Invento na Hora Sim, o Lucas Lira deu 10 contas à menina do Ministério Hétron A Luzimar às vezes acusa as pessoas de coisas bem sérias e pesadas Às vezes os seus alvos são até crianças Ela já filmou tantas pessoas que é claro que uma hora ela ia encontrar alguém que ia fazer algo inesperado Ela recebeu dinheiro para fazer aquele crime grave De a mão dela ir a um determinado órgão do corpo E aí eles me agridem Uma mulher com tese deu um susto na Luzimar É claro que a culpa não é dessa mulher também Ela só quis se proteger, galera Que tipo de pessoa não se assustaria com alguém seguindo e filmando você? Será que a Luzimar contou essa história de uma maneira bem diferente? É o que a esquizofrenia faz Faz a pessoa enxergar coisas no mundo que não existem Ou distorcer as coisas Aí você me pergunta Como essa mulher consegue viajar tantos lugares e também tem celular? A resposta é simples Já que a Luzimar tem esquizofrenia Ela recebe o benefício do governo Ela se arranja tomando banho, dormindo em rodoviárias e aeroportos Ela também tem a única roupa que ela sempre está usando Que é essa jardineira aí Em certo momento a gente percebe que a Luzimar tem um sismo Com mulheres que possuem atributos Mas... vocês sabem Eu não estou aqui para olhar para o bumbum de mulher não, Simon Estou aqui para olhar para a nádega de mulher não, Simon Ela também sinto uma tal de equipe Dá para perceber que a equipe são os seguidores que assistem os vídeos dela Seriam como pessoas que fazem parte do Ministério Etron É isso que eu falei faz bastante sentido, galera Tem hora que ela se revolta com a própria equipe dela Tira esse mendigo Da rodovia da minha frente Globo, minha equipe, inútil Eu acho que até agora não aconteceu algo de grave com a Luzimar Porque os brasileiros já estão acostumados a encontrar pessoas assim na rua Quem nunca andando no centro da cidade encontrou uma pessoa com problemas mentais E teve que ignorar a pessoa Não ignorar porque ela tem um problema em si Porque você não conhece a pessoa e não sabe a intenção dela Eu espero que algum dia a Luzimar passe por algum tratamento e volte a ter uma vida normal Eu sou a menina Eu estou na Paulista, em São Paulo E o Brasil que eu quero é um Brasil sem o Simon E sem os Simonistas para sempre Apesar dos vídeos soarem engraçados Eu não vou ser hipócrita de dizer que não acho engraçado A cada dia que passa essa mulher se expõe mais ao perigo E é claro também que solta nas ruas, ela está sujeita a várias coisas ruins Muito obrigado Gratidão Menina feliz Muito obrigado Ministério Etron E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.